E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo pra você. Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje é sexta-feira e onde quer que você esteja, no Brasil, nos States, é Norte a Sul, Nova York, Califórnia. Um abraço aí pro meu amigo Vida Gringa ou Vida na Gringa, Fábio. Um abraço pra você, Fábio. Um abraço aí pra todos. Pra Ana também, da Georgia. Um abraço aí pra Lercy, que tá sempre falando com a gente, tá? Gente, um abraço pra todo mundo, pessoal do Japão, que não está mais em contato comigo. Mandei e-mail pra vocês, tá? Enfim, gente, um bom dia pra vocês. Eu tô aqui no meu corre-corre, me preparando pra viajar pra Virgínia. A mulher já fez praticamente as malas. Eu agora fiquei encubido de botar uma gasolinazinha no carro, mas o tanque parece que tá cheio. Vou jogar um lixo fora agora, como vocês sabem, né? Aqui a gente joga o lixo fora, a gente não paga. E acho que é um dia ótimo pra viajar, porque o tempo tá gostosinho, não sei, não dá pra mostrar agora. Eu não vou tirar o celular aqui de onde eu encaixo ele pra mostrar, mas acho que pelo vidro ali dá pra vocês verem. E, gente, a maior preocupação é quando a gente for passar ali por Charlotte, né? Mas eu acho que eles não estão fechando as interestaduais de dia. Mas tem ocorrido isso durante a noite. Tanto que eu coloquei num vídeo aí que foi declarado, né? Estado de emergência lá em Charlotte. Então a Guarda Nacional foi convocada também pra vir, pra conter os manifestantes. Porque... E finalmente eu lembrei a manifestante, cara. Yes! Tô sempre perguntando a mim mesmo. É protestantes? É protestadores? É o quê? Manifestantes, né? Essa manifestação doida aí da Carolina do Norte. Que já atingiu aí a mídia nacional, né? É, a gente... A preocupação é essa. A esposa ligou ontem pra mãe dela. A mãe dela tava preocupada com isso. Mas creio que não vai acontecer nada. Se Deus quiser. Vocês estão assistindo aí o nosso canal. Por favor, orem pela gente, pela viagem. É... Eu não sei como vai ser pra eu filmar, tá, gente? Porque... É... A gente tá de volta domingo. Então... Cara, vai ser muito pouco tempo lá. Né? E hoje voltar depois da manhã. Passar o sábado lá. Na reunião familiar. Não sei se vocês já assistiram o vídeo. Eu vou ver se eu consigo colocar aí na descrição pra vocês. Uma reunião familiar que teve no ano passado. E eu gravei... É... Provavelmente muitas pessoas que entraram no canal agora. Não viram isso ainda. Tá? Não viram esse vídeo. Então... Eu acho que vocês deveriam ver esse vídeo. Vou colocar aí na descrição aqui embaixo. Pra vocês assistirem. Enfim. Eu tô aqui... Né? No Corre, Corre. E... Olha assim. Poxa, queria dar um alô aí pro meu pessoal. É... Eu tô preparando um vlog que eu fiz ontem, o dia todo. Mas não... Não tive tempo de editar, gente. É... Corre, Corre. Terrível. E eu ia trabalhar um pouquinho nele. Mais de manhã, mas eu dormi duas horas. Então... A minha folga da parte da manhã, eu dormi. Aí depois... Né? Depois da gente largar quatro e dez. Aí o patrão tinha uma... Né? Um pedido pra gente fazer uma rota. Que essa rota, ela é after school program. Né? Ou seja, depois do programa da escola. Os alunos vão fazer esse tipo de programa. E ontem a gente dirigiu pra um grupo. Que eles fazem... É... Não, S-O-L. Acho que é S-O-L. Ou A... Ih, confundi. A-S-L. A-S-L. É língua estrangeira, tá? É... Geralmente é os filhos de hispanos, né? Que estão aqui. E eles têm que aprender o inglês corretamente. Então aí essas aulas é pra ajudá-los nesse sentido. E a gente transportou uns quarenta e cinco crianças do elementary school. Não sei nem como fala elementary school agora também. É... Então a gente transportou e a gente chegou em casa já seis e tal. Aí eu queria comer alguma coisa diferente, né? Não queria fazer nada de janta. Aí eu falei com a esposa, vambora, vambora que eu pago. Hoje é por conta do JC. E a gente foi no McAllister. Também não filmei. Não filmei nada. É... E a gente... Eu comi o meu sanduíche que eu sempre gosto. Comer. E... Depois já tinha a live, né? Mais tarde. Aí só tomar banho e tal. Descansar um pouquinho. E... Não dá. Não deu tempo, gente. Pra eu editar, assim... O que eu fiz ontem o dia todo. Que alguém aí do canal perguntou. Não é? O Zeca. O Zeca. Fala, Zeca e Cláudia. Um abração pra vocês aí. Em Campos do Jordão. Eles são assidos aí do canal também. Estão sempre assistindo. Sempre participando. E é legal ter esse feedback. Aí a gente tenta, né? Fazer de acordo com os inscritos. Estão pedindo. E eles... O Zeca falou assim... Pô... Filma aí o seu dia a dia. Porque tudo interessa pra gente. Ele falou assim... A gente é brasileiro. A gente é igual... Né? Não. A gente é brasileiro. E a gente gosta de acompanhar novela, né? Então... Vocês são uma novela pra gente, né? Vocês que são uma novela. Então... Aquilo que é o seu dia a dia. Às vezes pode não ter importância pra você. Mas pra gente aqui... Pra gente tem. A gente quer ver. Quer saber, né? Então eu tô tentando, gente. Mas... O primeiro dia que eu fiz... Aí já tem que viajar hoje, né? Então aí... Não dá. Vai ficar uma coisa meio que enrolada. Mas tá guardado aqui no meu celular. Ainda nem passei... Pro computador. Vou passar. Quando eu voltar agora pra casa. E vejo aí pra vocês. É, gente. Eu só queria dizer que eu tô pra ir, né? E... Qualquer coisa aí eu conto com vocês aí numa live aí no Facebook. Se eu ver alguma coisa acontecendo, né? Jogo uma live rapidinho no Facebook aí. No meu Facebook vocês vão ter acesso. Vão ver. Aí eu não preciso editar nem nada, né? E tô passando aí o meu dia a dia pra vocês. Acho que vai ser a melhor forma, né? Hoje, amanhã, domingo, né? Fora que, né? Tira um pouco a gente do convívio familiar. Um pouco. Se eu ficar muito no computador, né? E me exige muito ficar no computador. Então... Quero fazer essa desfeita, né? Ser tipo uma desfeita assim, né? Na família. Praticamente a gente vai passar lá com a mãe dela. E eu ficar lá no quarto, lá. Só mexendo no computador e editando. Fica um negócio um pouco puxado, né? E no domingo a gente já tá vindo embora. Então não dá pra muita coisa. Mas... É isso, gente. No mais, aí tá tudo bem aqui. E... Só dando um alô pra vocês. Agradecendo demais. Olha... É... O canal tá com muitos planos aí. É... Tá aparecendo muita gente pra... Sabe? Ser entrevistada aí na live. Nas nossas lives. Pessoas diferentes. Moram em lugares diferentes. Tem uma menina que ela falou comigo ontem. É... A Neide. A Neide, ela mora... Lá no... No Brasil mesmo. É... Não é aqui nos Estados Unidos. Mas ela é casada com um americano. Eu não sei como é essa história. E... Ela falou comigo. Olha... Você não falou de mim. Eu sou brasileiro casado com um americano e conheci meu marido online. Então ela quer também participar aí com a gente. Eu convidei. Falou que vai participar. Ela tá vindo pra cá pro Estados Unidos em dezembro pra passar o Natal com a sogra dela, tá? Que é muito show de bola. É... O marido dela veio do Oregon. Então é mais uma história aí pra vocês conhecerem de outra mulher, né? Outra brasileira que se casou com um americano. Só que essa ela decidiu morar lá no Brasil, no Nordeste. Não é? O que eu acho fantástico. Eu amo. Entendeu? No Brasil, se você for um aposentado aqui, né? Não sei qual é o caso dela. Mas se você for um aposentado americano e morar no Brasil, nossa. Você tem uma vida tranquila. Tranquila, tranquila. Gente, eu cheguei aqui, tá? Manda um abraço aí pra todos vocês, tá bom? E aqui é o JC, que não esquece de vocês. Tá legal? Um bate-papinha aqui rapidinho, antes de eu seguir pra Virgínia. Fiquem com Deus. Aqui é o JC, com mais um vídeo. Family Família pra você. Bye.